E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal, dando sequência aos nossos vídeos de reabastecimento aéreo para o mês de julho de 2023. Estamos aqui hoje no mapa do Golfo Pérsico, pessoal, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo. No primeiro vídeo dessa sequência, que foi segunda-feira dessa semana, se você precisar, tem um vídeo lá explicando como construir a missão. No caso aqui, eu já deixei ela pronta para o vídeo correr mais rápido. Só vou dar só uma conferida aqui, algumas coisinhas, que o DCS tem um mapa de passar vergonha na gente. Espera aí, pessoal. O nosso tacanho é o 57Y, o hard é 254, a velocidade que está 200 e quanto? É, 280, ele vai pedir para fazer menos. Beleza. Eu vou navegar até o E-Pont 2 e ver se está certinho aqui. Aqui está certo. Beleza. É isso aí mesmo. Tudo ok. Vamos fazer mais um vídeo de reabastecimento aéreo aqui no mapa do Golfo Pérsico, pessoal. Vamos ver como é que nós vamos nos sair. Tem um vídeo aí, se não me engano, de quarta-feira. Foi uma suadeira tanada. O vídeo foi noturno, com visibilidade zero lá no Cálcas, foi a maior canseira. O revo lá no mapa de nevada, que foi ontem, já estava melhor. Já estava bem melhor. Agora vamos fazer um revo aqui no Golfo Pérsico. Nós vamos decolar, entrar em contato com o avião tanque, localizar ele no céu e depois fazer o nosso revo. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza. Vamos fazer uns confisos agora, só rapidinho aqui, pessoal. É, só preciso disso aqui. Ops, para. Opa, não é o C não. 57. O Y, já vou deixar ele ligado aqui. É, peraí. A frequência dessa base aqui. 118,55. Ixi, dá para vocês verem aí? 118. 118. 5,55. Beleza. Ford, 111. Requestra o startup. Ford, 111. Por favor, o startup. Tem uma configuração... Ford, 111. Requestra o taxi para o runway. 118. Tem uma configuração aí que eu mostrei nos vídeos aí, pessoal. Que mostra como você... Só acessar meu canal aí. Que mostra como você edita essa parte aqui do vídeo. Você coloca a aeronave em qualquer lugar da... Da base que você quiser. Vamos decolar rapidinho, que a aeronave-tanque está bem ali perto. Aí, ele ali, ó. Vamos ver se ela... Ford, 111. Estou capaz de acelerar para o take-off. Ixi, na hora que eu ia pedir, fi... Ford, 111. Você está acelerado para o take-off. Está pronto. Clim 300 em QFE 29.72. Obrigado. Deixa eu decolar rapidinho aqui, pessoal. O avião-tanque está logo ali. Let's fly. Vamos voar. Mais um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Agora aqui no mapa do Golfo Pérsico. 120 de velocidade. 130, 140, 150 e decolamos. E silêncio na banda. Beleza. Flap. Logo, configurar o rádio aqui. 2, 5, 4. Opa. Vamos ver qual é a configuração. Ford, 111. Texaco, 111. Proceed to pre-contact at 15.000. At 2, 2, 0. 15.000 pés. Velocidade média de aproximação 220. É, está meio ruim, mas fazer o quê? É o que tem para agora. Bora lá. Ele vai passar bem em frente ao Waypoint 2 aqui. Então, eu tenho de estar a 15.000 pés naquela área ali. Esse é o problema. Todo mundo sabe que o A10 é lento. Vamos subindo aqui, né? Vai. Vai que cola, né? Quando nós chegar lá, ele já está... É, para o menos o... O tacão está funcionando. Isso é bom. Vamos subindo aqui, pessoal. Vamos aproveitando a paisagem. Aqui não é igual nevada, não. Aqui tem areia, 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 areia. Até o sol aqui é diferente, viu? Fazer o quê, né? Vamos fazer mais um réu de arrabastecimento aéreos. Olha ele ali, olha. Na nossa direita ali. A ideia é que quando ele passar aqui na frente, eu esteja próximo da altitude dele. Por isso, eu tenho de subir. 15.000. 5.000 pés. E subindo. Podia ligar isso aqui para não... Economia. 6.000 pés. É, tem de subir, filho. Senão, quando eu tiver na mesma altitude dele, ele passa que nem um foguete. Opa, cadê? Olha ali. Faz para ir direito. 7.000 pés. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Fazendo um vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. Durante toda essa semana, eu só fiz régua do A10, viu? É a semana que vem, ainda não sei qual vai ser, ó, né? A princípio é o F-16, pessoal. Vamos tentar fazer a mesma sequência de vídeos que fizemos com o A10. 9.000 pés. Não vai dar tempo, não. 10.000 pés. Ele está bem ali, a nossa direita. Ele vai cruzar a minha frente aqui no A-Point 2. Foi isso que eu tentei configurar aqui. Deixa eu fazer diferente aqui. Deixa eu dar uma puxada aqui. 11.000 pés. Deixa ele passar pela direita aqui. Já está visível. 12.000 pés. 12.000 pés. 13.000 pés. Vamos avisar pra ele que nós estamos aqui. Vamos avisar pra ele que nós estamos aqui. Vai, vira. 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 Olha ele ali. Deixa eu descer aqui. Amigão, estou precisando encher o tanque. Dá pra dar uma forcinha? Tudo ok, tudo ok. Vamos ligar o bocal. Vamos ligar o bocal. Vamos dar uma trimada aqui. E vamos avisar pra ele que nós estamos aqui. Esse é o SWORD. A-10. Fazendo vídeo de reabastecimento aérea, pessoal. Estamos com 4.900 libras. Vamos colocar 11.000 libras. Vamos terminar de encher o tanque. Coisinha simples e rápida. Velocidade que ele está. Beleza. Ele já ligou as luzes. Então vai descer a soma. Ele sabe que eu estou aqui. Beleza. Vamos começar a diminuir na velocidade. Senão você passa direto. Tem dó de usar o freio não, filho. Bora lá. Vamos ver se ele autoriza. Autorizou não. Mais perto. Autorizou. Beleza. Agora é comigo aqui. Vamos ver. 4.800. Tem de encher o tanque para 11.000 libras. Estou 9.10 agora. 9.10? É, 9.10. Vamos ver se o vídeo vai ser curto. Naquele esquema, pessoal. Tem a peça extensa aqui. Tem de treinar muito, viu? O A10 é meio esquisito por causa dessa posição aqui. Olha como é que você fica para ver a sonda. Pega, pega. Pega, pega. Você está tomando combustível. E não se preocupa não, quando ele encher o tanque ele desconecta. O solzinho ele avisa e já desconecta. Sem preocupar com a quantidade de combustível que está entrando ali não. A ideia é encher o tanque mesmo. Mão de seda, como diz o outro, fica light. Não tem jeito, tem que ficar light nada. Tem hora que dá vontade de atirar no cara. Está virando. Vai desconectar. 11 mil libras é a única coisa que eu preciso. Antecipa os movimentos dele. Não deixa chegar a sonda no vermelho, pessoal. Senão ele desconecta. Todo mundo sabe disso. Tenta manter ela no verde. 11 mil libras é a única coisa que eu preciso. Quando ele pega assim, aproveita, viu? Porque não é todo dia que ele está de boa não, viu? Eu ia fazer um comentário aqui, mas eu vou esperar e terminar aqui. Espera aí, pessoal. Desconectado. Desconectado. O comentário é o seguinte. Se você olhar os vídeos anteriores aí, você vai ver que a coisa está diferente aqui, viu? Bem diferente. Opa! Que gagueira foi essa, viu? Tem alguma coisa diferente aqui. Que ele conectou e não soltou mais. É! Essa é foda, viu? Se você olhar o primeiro vídeo aí, você vai ver. Olha um vídeo meu dessa semana aí, do A10. Eu acho que foi um vídeo noturno que eu fiz. Rapaz do céu. Foi o maior sofrimento. Ali, ó. 11 mil libras. Pronto. É... 9,14. Vixe, foi rápido. Obrigado, amigo. Finalmente um revo decente. Desse jeito dá até vontade de fazer outro aqui, viu? Mas não posso não, pessoal. Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha aí, pessoal. Não gostou? Dá o dislike. Mas o principal. Compartilhe o vídeo. E assina o canal, pessoal. Não custa nada. É só apertar o botãozinho aí. Aí embaixo do YouTube aí. Para dar uma força. Senão a gente não divulga os vídeos. A máquina, né? Hoje ele cooperou bem, Vitor. Achei até estranho. É, isso era o comentário que ia falar. Conectou e não soltou mais. É, fi. Fazer o quê, né? Aproveitar. Valeu, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.